Pessoal, vamos falar do hacking do DeFi da Poli Network, um hacking de 600 milhões de dólares, muita grana mesmo, 3 bilhões de reais que foram hackeados do protocolo Poli Network. Vamos entender o que aconteceu, porque foi um erro na implementação do DeFi, hein? Essa notícia foi sugerida por ScriptKid Baiano, V3, André Teixeira, Diógenes Keleve. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, tem várias coisas pra gente entender aqui antes da gente poder ver exatamente o problema. A primeira coisa é entender o que diabos é Poli Network, o que faz isso daí? Eu já fiz vídeos aqui explicando pra vocês o que é DeFi, Decentralized Finance, né? Ou seja, finanças descentralizadas, consistem basicamente em uma série de protocolos e algoritmos implementados na forma de smart contracts. Então, em tese, é uma empresa que provê serviços financeiros, empréstimos, câmbio, futuros, enfim. Tem uma série de serviços financeiros, até seguro tem, que eles proveem, mas não tem um banco por trás, não tem uma pessoa por trás. É um contrato, é um algoritmo na rede Ethereum, no smart contract do Ethereum ou de outras redes também de smart contracts, né? Então, o DeFi é uma grande novidade, é algo que está vindo aí com muita força, porque vocês sabem, bancos ganham bastante dinheiro, né? O negócio dos bancos hoje em dia é muito grande. E se você tem agora a possibilidade de um algoritmo fazer isso, veja, o algoritmo consegue fazer de forma muito mais barata, porque não precisa ter ninguém por trás daquilo, né? O grande problema desses algoritmos, como eu falei pra vocês, é que eles estão na infância ainda, estão começando a ser feitos, então você ainda encontra essas falhas de segurança bastante sérias. Muita gente pode ter perdido dinheiro sério nisso daí, né? Então, DeFi é isso daí. São vários algoritmos que tem, se você procurar, tem um número enorme. E o que acontece? Tem alguns que são para a rede Ethereum, é a mais comum, a maior parte das iniciativas DeFi são na rede Ethereum, mas tem outras redes, tem a rede da Binance, tem a rede do próprio Bitcoin, o Bitcoin permite também smart contracts, tem o ADA Cardano, tem Polkadot, tem uma série de outras redes que permitem contratos inteligentes pra fazer esse tipo de coisa de DeFi, né? Então, o que faz a Poli Network? A Poli Network é justamente um projeto de DeFi que permite interoperabilidade, ou seja, você consegue fazer o dinheiro fluir entre essas diversas redes, né? Eles fazem isso quase como se fosse um protocolo de câmbio, mas permite que você tenha integrado o Bitcoin, Ethereum, Neo, Ontology, Eurondas e Glica, BSC, que é da Binance, enfim, tem uma série aqui, né? Aqui, aparentemente, a da Cardano não tá entrando aqui ainda, mas tem uma série de redes que podem comunicar uma com as outras. Então, se hoje você tem uma iniciativa DeFi que tá só na Ethereum, por exemplo, e você quer trabalhar na rede do Bitcoin, com a Poli Network você consegue fazer essa transição de coisa, né? E como faz esse tipo de coisa, eu não sei, eu não conheço, mas muito provavelmente é da mesma forma que fazem câmbio. Algumas pessoas que investem nesse protocolo, elas colocam naquele algoritmo, no contrato inteligente que gerencia esse algoritmo, elas colocam de um lado a moeda A e a moeda B. E sempre que alguém quiser vender da moeda A e comprar a moeda B, o algoritmo vai usar aqueles fundos que estão guardados ali para fazer essa transformação. É quase como uma casa de câmbio mesmo. E exatamente como uma casa de câmbio tem uma taxa quando faz isso, justamente por isso que essas pessoas que colocam o dinheiro lá recebem um rendimento, porque toda vez que você vende real e compra dólar, você compra dólar um pouco mais. Se você pegar esse dólar que você acabou de comprar e vender de novo, você perde dinheiro nas duas pernas, né? É assim que funciona, é assim que a casa de câmbio ganha dinheiro. É assim que o algoritmo ganha dinheiro também. As pessoas que botam essa quantia lá, elas botam a mesma quantidade das duas quantias, o mesmo valor em duas moedas diferentes, e o algoritmo trata de fazer esse equilíbrio das coisas, né? Então, isso significa que o algoritmo, o smart contract da Poli Network, tem um monte de dinheiro guardado lá, que é justamente esse dinheiro usado na liquidez da transformação das moedas, né? E o que aconteceu? Ele sofreu, então, um ataque bastante sério, em que um hacker conseguiu transferir um bocado de dinheiro da Poli Network para algumas redes de Ethereum e da Binance Smart Chain. Então, conseguiu tirar um total de 600 milhões de dólares, esse foi o total que ele tirou lá em tokens da Ethereum. Na verdade, teve mais tokens, tem tokens da Polygon, tem um monte de tokens aqui que ele conseguiu tirar de lá e desviou para o endereço dele isso daí, né? Lógico, isso daí, a primeira coisa que você tem para tirar disso daí é um alerta se você vai investir em DeFi. DeFi tem um futuro enorme, isso daí vai dar realmente, vai revolucionar a economia no futuro. Mas lembra, você está investindo num negócio que ainda é início, ainda está começando, pode dar dinheiro para caramba ou pode quebrar totalmente e você perdeu o dinheiro todo que você investiu. Então, use a sua capacidade de discernimento se você for entrar neste mercado. Estude bastante o assunto, faça como, siga o conselho do ET Bilu, busque conhecimento antes de investir nessas coisas, tá? Mas, enfim, é uma boa ideia, assim, é uma coisa bacana. Eu acho que é um negócio que tem muito futuro. Eu não vou dizer que todas as iniciativas têm, mas algumas têm. E um dos problemas que você tem com tecnologias novas é justamente ataques de segurança, né? Foi o que aconteceu. O hacker roubou. Tudo que a gente sabe até agora de que vulnerabilidade ele usou para fazer isso é esse tweet da Polynetwork. Ele fala aqui, ó, O hacker explorou uma vulnerabilidade entre chamadas do contrato. O exploit não foi causado pelo single keeper, pelo mantenedor singular, como haviam sido os rumores iniciais. O que é isso? Lembra? Quando eu falei, tem um contrato, tem um lugar em que fica armazenado essas moedas que são usadas para liquidez. Muitas vezes o ataque é feito justamente ali. O cara consegue, sei lá, a senha daquela carteira, consegue o acesso físico àquela carteira e aí consegue tirar os recursos de lá. Esse é um ataque que é muito comum, já aconteceu em vários outros protocolos DeFi. Mas segundo ele está dizendo aqui, não foi isso que aconteceu. Foi um ataque feito na interface entre contratos, entre chamadas do contrato. Ele não dá muitas informações, não dá para a gente saber exatamente o que é o ataque que foi feito, né? Mas existe um paper aqui, feito pelo Daniel Pérez e Benjamin Levesitt, do Imperial College de London, em que ele fala sobre algumas vulnerabilidades de transações de smart contracts. Então, é um paper bem interessante. Eu vou deixar aqui o link desse paper na descrição. e ele mostra como existem alguns ataques conhecidos, como o ataque de reentrância, ataque de exceção não trabalhada, não tratada, travamento do Ether, enfim. Dependência de ordem de transação e interflow de inteiro. Eu não vou falar de cada uma dessas coisas, porque se eu fosse explicar cada um desses problemas, a gente ia perder um tempo enorme aqui, é tudo muito complexo isso daqui. Mas vale a pena você saber que, o importante é você saber que, sim, existem vulnerabilidades nesses sistemas, nessas interfaces. É lógico, à medida que o tempo vai passando, essas interfaces, esses problemas são corrigidos, mas novas vulnerabilidades podem surgir. Tudo indica que essa vulnerabilidade é uma vulnerabilidade nova, talvez específica da Poli Network, mas que a gente só vai ficar sabendo mais adiante quando isso tudo estiver resolvido, né? Bom, a notícia boa é que o hacker parece que é um hacker do bem. Ele deixou algumas mensagens aqui na rede, por exemplo, ele deixou uma mensagem aqui dizendo que ele é um imigrante líbio, que é um imigrante líbio que está na França e que está muito apertado de dinheiro, não sei o que lá, e ele fez isso, mas vai devolver o dinheiro, porque ele é um hacker do bem e coisas e tal. Eu só queria mostrar que havia o problema, que havia falha de segurança. Então, ele começou a retornar os valores, começou a retornar os valores para os endereços originais. Então, ele retornou já 2 milhões para o endereço do Ethereum, 1 milhão e 100 para o endereço da Binance, e mais 1 milhão para o endereço da própria Polygon, da empresa que faz lá o protocolo Poli Network. Então, ou seja, o cara está dizendo que vai retornar o dinheiro. Aqui no início, lembra, ele roubou 600 milhões. Aqui ele retornou quase 5 milhões até o momento que tem essa notícia. Essa notícia que é mais recente, ele já havia retornado 256 milhões, ainda assim não é a totalidade do que ele tirou. Então, o que ele está fazendo? Ele está retornando o dinheiro e pedindo doação. Então, está falando, olha só, estou devolvendo o dinheiro, encontrei esse negócio, me dá um trocado aí, me dá uma doação que eu estou passando aperto por aqui, e coisa e tal. Enfim, pode ser que isso aqui seja realmente um hacker, um white hat, um hacker do bem. É uma coisa complicada de saber, a princípio, se ele é realmente um white hat, se a intenção dele era realmente essa, ou se ele fez esse negócio e acabou roubando tanto dinheiro que ele ficou com medo, porque isso é um fator, você roubar um pouquinho de dinheiro, você consegue se safar muitas vezes, mas com tanto dinheiro assim, começa a ser arriscado você ser alvo de algum tipo de ataque você mesmo. Então, talvez ele tenha achado melhor a alternativa de devolver o dinheiro e se colocar como um white hat, um hacker de chapéu branco que eles dizem que é um hacker do bem, um hacker que busca vulnerabilidade e informa essa vulnerabilidade das empresas. Então, eles estão fazendo isso daqui, ele está devolvendo, não devolveu tudo ainda, mas enfim, ele está pedindo doações. Se for isso, menos mal, menor o problema. Mas o aviso continua. Se você for investir em DeFi, estude muito o assunto, veja com calma, não vai sair investindo, é uma coisa que tem um potencial monstruoso, é verdade, mas é uma coisa que está no início, ainda se espera muita falha de segurança, muito problema desse tipo ainda, até a indústria, até esse tipo de serviço, está bem estabelecido. Agora, meu amigo, no momento que você tiver esse tipo de coisa, substituindo os bancos tradicionais, quem tiver nisso daí vai ganhar dinheiro. Imagina, fazer seguro na DeFi, pegar empréstimo na DeFi, derivativos, opções, câmbio entre moedas, fazer câmbio até entre real e dólar, provavelmente você vai conseguir fazer por um valor mais baixo entre o SDT e eventual stablecoin do real, enfim, essa tem futuro. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal, isso me ajuda a ganhar relevância no YouTube e levar o tema da segurança no desenvolvimento de software a mais pessoas. Obrigado. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado dos novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https 2.2 barras safesource.com safesrc.com e clicar em sugerir uma pauta e colocar o link da notícia ali. Agradeço a todos que nos ajudam a fazer esse programa.